Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João, glória a vós Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles E disse, recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, nesse Evangelho A primeira coisa que Jesus vem nos desejar é a paz A paz esteja convosco Depois disse de novo, a paz esteja convosco Não é? E depois de ter dito isso, soprou sobre eles E falou pra eles assim, recebei o Espírito Santo Olha que beleza! Então, pra gente ter essa força do Espírito Santo Nós temos que estar com o nosso coração em paz Mas não é uma paz passageira É uma paz em Deus Muitas das vezes não é uma paz nem que quer dizer Que você não vive alguns conflitos Não, eu posso estar no meio de um conflito Mas eu posso estar com o meu coração em paz E como eu posso estar num lugar de paz absoluta E estar com o meu coração em conflito Então nós temos que buscar essa paz que vem de Deus Essa paz que Jesus nos deseja E através dessa paz, não é? Permitir que o Espírito Santo venha e faça em nós a sua morada Então não permita que as pessoas Não permita que as coisas Tirem aquilo que Deus te deu Que Jesus deseja pra você e pra mim Que é a paz Isso não quer dizer que nós não vamos viver conflitos Claro que vamos viver conflitos No trabalho, na comunidade, em casa, na rua Mas nós temos que ter algo a mais Nós temos que pedir a força do Espírito Santo Pra saber conduzir as nossas vidas Pra saber administrar os nossos problemas E não permitir que as coisas Que as pessoas Que os conflitos Tirem de nós A paz de entender E de encarar De que eu não estou sozinho Deus é comigo E se Deus é por nós Quem será contra nós? Então que esse Espírito Santo que vem Esse Espírito Santo que nos ajuda Inclusive a perdoar A perdoar Escute uma coisa O perdão no primeiro momento Ele é uma decisão Ele é uma decisão Se você diz assim pra mim Você diz assim pra mim Essa pessoa morreu Eu não quero falar com ela nunca mais Deus vai respeitar Essa tua decisão Mas se você falar pra Deus Deus olha ele me machucou Ela me machucou Eu estou machucado Eu estou ferido Eu estou assim Sangrando por dentro Mas eu não quero Essa situação de vida Eu não quero viver isso Me ajuda Senhor a perdoar Me ajuda Senhor a liberar O perdão Aí vai vir o Espírito Santo Em nosso auxílio E vai nos ajudar Mas se você se fechar Aí fica difícil Então se abra A ação do Espírito Santo Se abra A essa paz Que vem de Deus E que esse Espírito de amor Possa nos ajudar Nesta caminhada Amém? Enviai o vosso Espírito Senhor E a terra Toda a face Renovai Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra Toda a face Renovai Exatamente isso Quem tem Jesus e Maria Tem alegria Amém 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 Amém